Sétimo dia. Mesmo antes de ser mãe, Santa Giana já demonstrava muito amor pelas crianças durante as colônias paroquiais e também pelas crianças que eram atendidas no exercício da sua profissão de pediatra. E depois ela se realizou mais ainda tendo ali ao seu redor os seus filhos, podendo educar esses filhos na fé, na caridade, podendo mostrar o caminho de Deus para eles. E nesse sétimo dia eu te convido a colocar além das suas intenções também todas as crianças, principalmente as crianças que foram abandonadas, as crianças que hoje sofrem por falta de amor, as crianças que hoje necessitam de um auxílio especial de Deus, que precisam de muita caridade. Que Santa Giana interceda por todas essas situações e as crianças que hoje precisam também de adoção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, nosso Pai, Tu que tens dado a Tua Igreja, Santa Giana Bereta Mola, que na juventude te procurou amorosamente e te levou a outros jovens, empenhando-os apostolicamente como testemunha na ação católica e colocando-os ao lado dos doentes e idosos para ser para eles ajuda e conforto. Nós te agradecemos por este dom de jovem amorosamente empenhada. Com seu exemplo, dá-nos a graça de consagrar nossa vida a Teu serviço, para a alegria de nossos irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus, Redentor dos homens, Tu chamaste Santa Giana a desenvolver a missão de médica, conforto dos corpos e das almas, vendo a Ti mesmo nos irmãos e nos pequenos indefesos. Nós te agradecemos por Te haveres mostrado nesta Tua serva como o que serve e acalma a dor dos homens. Acolhendo Sua lição, fazei-nos generosos cristãos a serviço dos irmãos, particularmente daqueles que participam de Tua cruz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Espírito Santificador, que amas a igreja como Tua esposa, Tu infundiste no coração de Santa Giana um pouco do Teu amor para colaborar no Teu maravilhoso plano de salvação, dando-te novos filhos, para que pudessem conhecer-te e amar-te. Nós te agradecemos por este modelo de esposa e por seu corajoso testemunho. Dá às nossas famílias a serena e a cristã presença de esposas empenhadas em transformar nossas casas de homens em cenáculos de fé e de amor, com generoso trabalho e santificante serviço. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Criador e Amante do Ser Vivente, Tu estavas ao lado de Santa Giana quando se encontrou no dilema de salvar a própria vida ou a vida da criança que, qual dom esperado, levava no seio. Confiando só em Ti e reclamando o mandamento de defesa da vida, ela encontrou a coragem de cumprir o seu dever de mãe e de dizer sim à nova vida, sacrificando generosamente a própria, coroando uma vida cristã exemplar. Por intercessão de Maria, mãe de Jesus, e segundo o exemplo de Diana, dispõe todas as mães a acolherem com amor cada vida nascente e sustentarem a todos no respeito à vida. Dá-nos a graça que Te pedimos e a alegria de nos inspirar em Santa Giana, com o modelo de jovem, esposa, mãe e médica, que, segundo o exemplo de Jesus, sacrificou a si mesma pela vida do próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto